Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, seja bem-vindo ao Big Tech, esse é o canal de tecnologia no YouTube e hoje vamos ao preview do Olefone Power 6, então bora para o vídeo. O Power 6 é fabricado pelo Olefone e roda o Android 9.0, vai lembrar que o link dele está aí na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.3 polegadas, de resolução 2340x1080, tecnologia IPS, proteção não foi especificada e o PPI 409. Seu processador é de um P35, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 2.3, 4 de 1.8 GHz. A GPU é a PowerVR GE8320. Suas câmeras não tiveram as fabricantes especificadas, muito menos os modelos, mas sabemos que a câmera traseira possui 16 megapixels, um auxiliar de 2, enquanto a frontal fica com 16 megapixels. Ressaltando que flash somente na traseira e ela grave 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo LPDDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna de 64 GB, expansível até 256. Na parte de conectividade, nós temos Dual Chip, ou um chip e um cartão micro SD, Bluetooth 5.0 NFC, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, GPS, GLONASS, Beidou e o Galileu, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos sensor de proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio, barômetro, barulho, biométrico e o pedômetro. Sua bateria possui 6.350 mAh, fabricada pela própria Ulefone, em teado de energia de 5V e 3A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato e metal, alto fonte a par de baixo, disponível nas cores preto, vermelho e azul, e um peso de 207 gramas. Seu valor tá aí na casa dos 650 reais, nos links da descrição e também no primeiro comentário, mas vamos aos seus prós e contras. Bem, seu primeiro pró, sem dúvida nenhuma, é o processador, o Helio P35 é bem econômico, mas não deixa de ter força por conta disso. Você vai aí conseguir rodar qualquer jogo tranquilamente, claro, fazendo as devidas alterações nos gráficos, mas enfim, você vai conseguir. Sua bateria, aqui nós temos quase 6.500 mAh no celular de 1 cm com 207 gramas. Bem, é uma bateria muito boa, e uma configuração visual muito boa também. A sua tela, telas da Ulefone são muito boas. Aqui nós temos uma tela Full HD, infelizmente não temos proteção na tela, o que a Ulefone compensa mandando uma capinha e uma película. Sua conectividade também, aqui nós estamos falando de um jogo completo, desde o Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi em 2.4 e 5 GHz, e todos os GPS disponíveis. Desde o GPS convencional, até o Galileu, que é o GPS da União Europeia. E claro, reconhecimento facial que não poderia faltar hoje em dia, é moda, todo mundo quer desbloquear o celular usando a face, bem, temos disponível no Ulefone Power 6. O único conto é que fica aqui nas câmeras, mas possui um celular que não é a intuita de ser um celular fotográfico, um celular de bateria, com um processador competente e também uma bateria competente, bem, isso aí fica mais como um secundário. Mas no final quem decide é você. Você compara o Ulefone Power 6? Responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está na descrição e também no primeiro comentário. Mas foi isso, se você curtiu o preview do Ulefone Power 6, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e no WhatsApp, onde do cupom de desconto tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. Link dele está na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.